A cidade é Santos, o time é Santos e eu acho que é o momento oportuno e bem próximo, inclusive, do evento que ocorreu, porque muitos ainda estão por aqui. Tem equipes que vieram, inclusive, de outros estados. Então, aproveitar o momento que eles estão aqui para voltar e se sentindo a gratidão, tendo a gratidão da comunidade santista. O esforço que foi feito foi em nome da população santista. Tudo o que a gente fez foi para proteger a sociedade, como sempre fizemos. É o reconhecimento do trabalho de todos. Acho que é muito importante, porque a gente sempre espera, mas às vezes nem é o dinheiro, nem nada. É o reconhecimento das pessoas pelo trabalho realizado. Legenda Adriana Zanotto